E na bola de ver tanta rabichola nas cadeiras das mulheres Zé Matuto foi à praia, só pra ver como é que é Matuto, e na bola de ver tanta rabichola nas cadeiras das mulheres Zé Matuto, Matuto, Matuto escreveu pra Clodovio Ele logo respondeu e atacou, isso é a casa do Brasil Uma tanga, mini tanga, tão pequena, pequitinha, miudinha, não precisa amarrar Hora pumba, hora bola, joga e fora rabichola e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Hora pumba, hora bola, joga e fora rabichola e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Hora pumba, hora bola, joga e fora rabichola e deixa a tanga voar O que é isso? O que é isso? O que é isso?